A diversidade de trabalhos que tem aqui hoje exposto e a dinâmica também de apresentação existente aqui, que fica com exposição para que cada congressista tenha a oportunidade também de debruçar sobre os novos conhecimentos da área. E colocando também a importância de se ter esse tipo de exposição para que a comunidade acadêmica também possa tratar de assuntos integrados também com a parte da gestão e dos serviços. Eu achei um espetáculo, tem muita informação, muita visualidade em termos de conteúdo e eu achei o máximo.